A cada tijolo assentado e a cada estrutura erguida, os trabalhadores da construção civil escrevem histórias e edificam futuros. Por isso, reconhecemos o seu valor e neste dia especial perguntamos a eles, qual a sua contribuição para a construção civil? Construir nossos sonhos, sonhos de pessoas e criar novos profissionais para o mercado. E a pessoa chegar e gostar do que você está bem feito, eu fico feliz. A minha principal contribuição para a construção civil é transformar projetos, ideias, inspirações em realidade. A gente está incluso desde a aquisição do terreno até na entrega de chaves, que é um momento mais especial. A minha área hoje impacta diretamente na eficiência e na produtividade da obra. É trazer e melhorar para toda a cadeia de processos da empresa. Nós contribuímos de forma estratégica, orientativa e de fiscalização no dia a dia, no canteiro de obra, com o intuito de zelar do maior bem da empresa, que são os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores são o nosso maior patrimônio. Seja na obra ou no escritório, se dedicam diariamente para planejar e concretizar projetos de vida. Hoje, reconhecemos o compromisso dos que materializam sonhos e constroem histórias. A Terral Incorporadora agradece àqueles que diariamente criam espaços para que as pessoas possam construir seus mundos.